Preciso perguntar, por que está aqui? Ontem à noite eu assisti a um vídeo. Tinha uma menina presa em um poço. Assim que o vídeo terminou, meu telefone tocou. A voz disse, Sete dias. Está acontecendo alguma coisa. Alguma coisa maligna. Você tem sete dias. Deve significar alguma coisa. Essa marca na sua mão é a marca do demônio. Júlia! Não tem como descer. Com a graça do Espírito Santo! Que o Senhor a salve! Júlia! Que Deus nos ajude!